Então, moleque, malucão, tá malucão Essa aqui é pra gatinha, né cara? Já tem uma pra cachorra, vai ser largado com o lado Acabam minhas palavras quando estou polado Ao seu lado, com o mano baseado Não tem nem bisporcos fardados O mundo fica pequeno quando penso em você fazer o que? Se somos BDTHC Se puder ser estupido em diamante Só não posso fazer valores além do horizonte Sou louco, surtado, descontrolado e perturbado Mas isso tudo se acaba quando estou ao seu lado Verso depois de um hack, só pra você que merece Pra gata maravilhosa do mundo, um beijo do MC7 Que nem você não se encontra, qualquer estilo Estrela que brilha te guia, me esquenta quando me alucina Minha linda, minha amiga, a única de minha vida Não precisa ser do jeito que eu queria, minha querida E sim do jeito que você quiser ou quer Tamo junto até o final, como amigos ou poder Respeito por você, claro que eu mantenho A base de meu argumento é você a todo momento Enquanto penso, me sustento em você e meu pensamento Por você é correria, se necessário é controvendo Seu verdadeiro nome não precisa ser mencionado Pois a verdade, você viu isso até o momento exato O que será registrado agora? No cabafo lá na máquina, ficando agora esperando a aurora Esse assunto é você, a inspiração bate na hora é foda Gata, você é tudo que eu quero Você é nero, 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 nero A paz de meu espírito, meu friso, minhas paredes, o meu queso No dia, alerta o stress, eu mostro como tiver nero Enquanto te espero Com você e minha cabeça, vou até Jamaica Havaí se tiver flat, nós vá pra Austrália Gente farda, de problemas e desgraça Se estamos abraçados, isso tudo se acaba Parece magia, você é tudo que eu quero Gatinha, dizem que o dread louco tem coração de pedra Isso é mentira Por você eu finalizo até a fila Com essa rima e minha linda Tu também é pole pro diretoria É nóis na vida até o término da vida Mas uma coisa que eu tenho ali Dizer você é minha Mas vamos lá, porque eu não vou parar de te elogiar Você merece tudo de melhor que há E eu vou te dar mesmo que não puder pagar E sustentar, porque eu morro de fome Pra você não passar Você estando bem, me mantém zen Me chutando no seu descimento Escreve a letra também Inspirada no seu rosto, a menor vai do zero a cem além Meu bem Consideração, amizade, um sentimento forte Que bate quando a gente foge Corre desse forte Batendo o recorte Contando até com a sorte Quero ficar junto de você até a morte Porque você, minha gata, é a única que me socorre Essa que foi inspirada em você e nos três de nós Gata, você é tudo que eu quero Cê lero, lero A paz do meu espírito Meu cuzo, minhas paredes e meu teto No dialeto expresso Eu gosto contigo, galera, enquanto te espero Gata, você é tudo que eu quero Cê lero, lero A paz do meu espírito Meu cuzo, minhas paredes e meu teto No dialeto expresso Eu gosto contigo, é nero Enquanto te espero Gata, você é tudo que eu quero Cê lero, lero A paz do meu espírito Meu cuzo, minhas paredes e meu teto No dialeto expresso Eu gosto contigo, é nero Enquanto te espero Gata, você é tudo que eu quero Cê lero, lero A paz do meu espírito Meu cuzo, minhas paredes e meu teto Ai, tu para